O diálogo ocorreu aqui no Paço Municipal e é mais uma etapa de construção de ideias conectada à lei das antenas. Atualmente, a legislação de 2015 possui restrições, burocracias e até indicações conflitantes. Em 2020, alterações já foram feitas, visando permissões sobre infraestrutura para o desenvolvimento de novas tecnologias. Atualizar a lei de antenas, pensar um pouco fora da caixa também, porque existem muitos mitos envolvendo antenas e por isso que é necessário a audiência pública, onde nós vamos desmistificar, nós estamos trabalhando a quebra de alguns paradigmas envolvendo esse tema para, após a audiência pública, protocolar o projeto de lei e mudar a nossa lei de antenas aqui em que se chama. A gente tem restrições, por exemplo, que não se enquadram mais no momento atual. Situações envolvendo áreas críticas, envolvendo limite de frequência em Criciúma, isso não é competência municipal na legislação, isso é competência da União, quem define isso é a Anatel, então a gente não pode trazer isso para a legislação municipal. Mudar essa lei de antenas é muito importante. Na expectativa da chegada do 5G, o objetivo é que o sul de Santa Catarina esteja mais do que preparado e seja assim um potencial para as tecnologias que virão e também para a parte econômica. O que o 5G pode trazer de benefícios, na verdade, seja as aplicações que o 5G permitirá de serem desenvolvidas, elas, além de trazer esse benefício ao cidadão, certamente para o município trará benefícios sociais e econômicos, ou seja, gerará novos empregos, propiciará novas profissões e, claro, propiciará também uma comunicação muito mais ágil que pode ajudar em qualificação, treinamento e educação das pessoas. Então, sim, é possível antecipar, mas exigirá do poder público e da sociedade uma ação conjunta para que isso aconteça.